E o Bom Dia Maranhão segue com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Evandro de Andrade do PCB é o entrevistado de hoje. Bom dia, candidato. Uma pergunta tradicional que a gente sempre faz com os candidatos. Por que o senhor é candidato ao Senado Federal? Bem, eu sou candidato ao Senado Federal porque o Maranhão falta quadros. Eu acredito que ano passado eu participei de diversas manifestações e pude observar nas ruas as reivindicações da própria população. E a gente percebe que falta alguém com essa voz. Chegar e colocar a voz da juventude, a voz das comunidades no Congresso Nacional. Agora o senhor tem 34 anos, é o candidato mais novo ao Senado Federal do Brasil, não é isso? Tão novo, com tão pouca experiência. O que o senhor poderia dizer aí? O que o senhor poderia fazer para os jovens, principalmente do Estado? Helene, é o seguinte. Em política, experiência conta pouco. Em política, o que importa primeiramente é a vontade de fazer. Se você tem vontade de fazer, tem honestidade e se assessora de excelentes profissionais, com certeza você vai fazer um bom mandato, vai representar o povo do Maranhão a contento. Não criticando os outros candidatos, mas a maioria dos que estão aí estão há décadas e mostra o que valeu essa experiência. De vez em quando, um é pego com sonegação fiscal, superfaturamento, desvio de recursos públicos e essa experiência eu não quero ter. No Congresso do PCB, o mais tradicional partido político do Brasil, foram aprovadas uma série de questões, entre elas o favor do aborto. O partido é a favor, mas o senhor é contra. Como é que se compatibiliza o candidato com o partido? Eu sou favorável ao ponto que seja para salvar a vida da gestante, mas sou contra em outras situações que colocam a vida da própria criança, até porque a criança, o feto não é a extensão da mulher. Como se dizem por aí, o feto não é. Está protegido pelo líquido amniótico e só através do cordão umbilical que recebe os nutrientes da mulher. Então, como é que nós que somos comunistas, que defendemos a vida, vamos defender a morte? Sou de formação cristã desde criança e, por isso, as minhas convicções me colocaram sempre contra o aborto. O senhor também é acusar o senhor de homofóbico. Depende do que se chama de homofobia. O conceito de homofobia, etimologicamente, é aquele que homem e fobia repulsa aversão. E, desse ponto de vista, eu posso ter sentido como homofóbico, porque gosto do outro gênero. Mas homofóbico, aquele colocado pela imprensa, aquele que agride, aquele que persegue as pessoas que se relacionam com o seu próprio gênero, aí não pode. Aí eu não sou e sou contra e vou trabalhar no sentido de fazer leis mais rigorosas com relação a quem persegue, a qualquer que pratique preconceitos homossexuais. Então, só para você ter uma ideia, Gilmar, quatro dos meus coordenadores são homossexuais, homoafetivos. Um presidente Duta e três aqui em São Luís. São pessoas que, para mim, são como irmãos. Eu defendo, gosto dele, brinco com eles. Então, não tem porquê me chamarem de maneira alguma de homofóbico. Vários candidatos, alguns candidatos, inclusive, que passaram aqui pela bancada, falaram muito de melhoria na educação e que, se eleitos, vão melhorar muito essa área. O senhor também concorda? É o seu principal objetivo? É complicado falar em melhoria da educação, enquanto se tem tão pouco. Hoje, os recursos federais, a maior parte desviado pela corrupção, desviado para pagamento da dívida e outros com superfaturamento, com obras que nunca saem do papel. Então, primeiro, o nosso partido defende o não pagamento da dívida. Aí nós teremos recursos para investir no ensino fundamental, no ensino básico, investir na universidade, para todos, hoje é a universidade. Para alguns, ainda é um aparteio, ainda faz essa exclusão na sociedade. E, para nós, a universidade, do ensino básico ao ensino superior, tem que ser para todos e de qualidade. Mas isso só acontece quando tem recurso. Não adianta ficar aqui falando, dizendo que nós vamos fazer isso e aquilo, se não tiver recurso para fazer. E o recurso vem dos impostos da população, vem das concessões públicas e vem das vendas das privatizações. Infelizmente, estão sendo levadas para pagar a dívida. E nós defendemos não pagar a dívida e pegar esse dinheiro e investir na educação. O PCB, então, é contrário à política do governo federal de pagar a dívida e ter essa política econômica existente aí. Mas quem disse que o governo federal está pagando dívida? O governo federal não está pagando dívida. O governo federal está pagando juros. Ele pega o dinheiro do capital especulativo, através do BNDES ele investe nas empresas. Esse dinheiro que ele pega de empréstimo, ele tem que pagar no menor espaço de tempo e com juros muito maior. Está só rolando dívida. Não está pagando dívida. Está pagando juros e rolando dívida, o que vai ser muito pior. Quer dizer, o governo, no momento, ele é bom. Está gerando emprego, está gerando renda, está aparecendo com bons indicadores, mas o preço vai ser altíssimo e vai ser pago por toda a nação. Agora, a primeira pergunta que ele fez foi com relação aos jovens. O senhor não respondeu exatamente o que pretende fazer, se eleito, para essa juventude aqui do Estado. Bem, nós temos que pensar, bater em cima das problemáticas da juventude. Nós temos muitos universitários, grande parte jovem, na UEMA, na UFMA, que vêm do interior do Estado do Maranhão e que ficam aí sem ter onde morar, sem ter onde residir, que ficam... Por exemplo, eu sou acadêmico de direito, e lá tem diversos alunos que vêm do interior e que ficam tendo que trabalhar, expediente, vender algum lanche, para poder se manter. Isso é inadmissível. Inadmissível. Lá no Congresso Nacional, nós vamos criar projetos, obrigar o governo federal a criar universidades populares e criar vilas universitárias para esses estudantes. É um dos carro-chefes da nossa campanha. Ok, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada. Amanhã, será a vez do candidato Marcos Silva, do PSTU. Marcos Silva, do PSTU.